A Nicole, de 5 anos, pegou Covid em janeiro e até hoje sofre com as sequelas. Uma dor na barriga tem sido constante. A Lívia levou a filha ao médico e o próximo passo é fazer uma ultrassom. Diante das notícias de uma nova forma de hepatite grave em crianças, ela ficou preocupada. Estou com medo de dar algum diagnóstico nesse sentido por conta do que já está saindo relacionado à hepatite e para quem teve a Covid dessa variação da Omicron. O vírus da Covid e o adenovírus têm sido associados como possíveis causadores. O que a gente já sabe até hoje dessa nova hepatite é que alguns pacientes que foram notificados com a doença, alguns tinham exame positivo para o adenovírus, outros tinham exame positivo para o SARS-CoV-2 e a maioria tinha um exame positivo para os dois vírus ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe se um Covid prévio pode ser capaz de alterar o sistema imune dessa criança e facilitar uma hepatite pelo adenovírus ou se a superinfecção, que é a junção desses dois vírus ao mesmo tempo, é capaz de levar essa nova hepatite. A grande preocupação é a gravidade, relatada num grupo considerável de casos. Em torno de 10% dos casos que foram observados foram de crianças que necessitaram de transplante de fígado, que é um procedimento invasivo, um procedimento de maior risco. Também já existe ópto, criança que faleceu em decorrência dessa hepatite, tudo isso nos deixa realmente preocupados. Os médicos fazem questão de reforçar que a nova hepatite não tem relação com a vacina contra o coronavírus. Os 10 primeiros casos da doença foram identificados na Escócia, em crianças de 11 meses a 5 anos, que ainda não tinham sido imunizadas contra a Covid-19. O que a gente tem de recurso hoje para prevenir essas doenças relacionadas a doenças que são vacináveis, imunopreveníveis, é a vacina. Então, vacina para a hepatite A existe, vacina para a hepatite B existe, então a gente consegue prevenir outras formas de hepatite que são importantes também na nossa população. A vacina contra a hepatite A deve ser aplicada com um ano e três meses, as doses contra a B aos dois, quatro e seis meses, e a da Covid a partir dos cinco anos. Outra forma de prevenção é ter atenção redobrada com a alimentação e bebida. Cuidado com a água, contaminação de alimentos, e também evitar contato com pessoas com sintomas semelhantes, possivelmente sejam formas de prevenção. Os sintomas também merecem atenção. Febre, urina escura, ecterícia é um dos principais sintomas que foi identificado, aquele olho amarelo, as mães e pais sabem muito bem o que é isso, a criança fica com aquele olho amarelo, a pele amarelada, a palma da mão, então a ecterícia é um sintoma muito presente nesses casos de hepatite fulminante. Goiás ainda não tem registros da doença, mas a secretarista do Áudio Saúde emitiu uma alerta. Principalmente para os profissionais de saúde, para que eles se atentem para possíveis casos que possam aparecer em seus consultórios, nos hospitais, nas unidades de saúde. Porque no surgimento desses casos, precisa haver uma notificação imediata ao serviço de vigilância do município, e o serviço de vigilância vai proceder com toda a investigação e orientação para a coleta de material. Para os pais, não é preciso pânico, só atenção redobrada aos sintomas. O menor sintoma, a gente deve procurar ajuda médica.